Come on! Olá meu povo, esse vídeo que vocês acabaram de assistir não é que nem esse monte de baterista de internet aí que grava e depois tenta editar tudo, deixar perfeitinho né, na mão grande ali né, comigo não tem essa aí véi, o negócio é honestidade, eu deixo todos os meus erros, os meus acertos né, e assim eu consigo dormir com a minha consciência tranquila.